Eu vou compartilhar a minha tela 1. Todos estão vendo aí a parte de gerenciamento de memória, um slide? Sim, está aparecendo sim. Sim, professor. Então, beleza. Então, vamos falar hoje, pessoal, a respeito da parte de gerenciamento de memória. Como funciona, como processa, etc., a parte de memória dentro de um PC. Por que isso é importante? Porque é através do gerenciamento de memória que você consegue armazenar dados, rodar um programa. Aliás, rodar vários programas ao mesmo tempo. Tudo isso daí só é possível. Por quê? Porque existe o gerente de memória. Então, igual o gerente de processo que você coloca e tira um programa que está rodando, você tem que gerenciar também a memória. Por quê? Porque se tem vários programas rodando, um não pode mexer nas coisas do outro. Isso daí seria uma falta de segurança. Nos primeiros sistemas operacionais, não existia isso. Então, não existia gerenciamento de memória. O programa fazia o que queria. Então, se tinha dois programinhas rodando ao mesmo tempo, um podia ir lá e gravar em cima das coisas do outro. Então, facilitava a vida dos vírus. Então, o vírus, quando rodava, o que ele fazia? Ele ia lá, procurava o programinha que estava na memória e sobrescrevia coisas lá dentro. Então, ele conseguia estragar o computador inteiro. Para evitar esse problema, hoje a memória trabalha numa região confinada. Cada programa tem a sua memória lá dentro. Ela tem uma memória virtual que a gente vai ver depois como é que funciona isso. A gente vai ter uma aula só sobre memória virtual. Ok? Me mandou alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Opa. Fiquei agora errado. Então, vamos lá. Alguém está pedindo aí alguma conexão. Acho que já entrou. Parte de gerenciamento de memória. Então, na memória reside em todos os programas e dados que serão executados pelo processador. O processador, tudo que ele for rodar, pessoal, não dá para rodar direto do HD. Então, tudo que ele precisar rodar, ele primeiro precisa carregar para a memória. Aí, a partir da memória, ele consegue rodar. Ok? Então, como é que funciona isso daí? Eu vou trocar de câmera aqui e vocês vão visualizar isso daí melhor. Estão vendo a outra câmera agora aqui? Eu vou parar um pouquinho de compartilhar aqui para ver se aumenta a imagem aí para vocês. Ok? Aumentou a imagem aí para vocês? Aumentou a imagem aí para vocês. Então, beleza. Então, como que funciona a memória do seu programa? Nós temos aqui o processador. O processador. Nós temos aqui a memória do seu PC. A memória. E aqui existe, dentro do processador, uma memória chamada memória cache. Cachê. Todos estão conseguindo enxergar aí? Sim, professor. Não está de ponta cabeça para vocês, não, né? Não. É que para mim aparece tudo de ponta cabeça. Para vocês, está normal. Dá para enxergar normal. Então, o que acontece? Aqui tem o seu HD, ó. Seu HD está aqui dentro. Se você tem um programinha, ele não consegue, não existe uma ligação entre o processador e essa memória. Isso aqui não existe. Tudo bem? O que existe? Existe a controladora, que a gente vai ver isso mais para frente. Uma controladora, que é um circuitozinho. Ele acessa o HD. Tudo bem? Pega os dados lá dentro. E pega esses dados e copia em uma região de memória. Ele copia os dados lá dentro da memória. Tudo bem? Depois que esses dados estão na memória, aí o processador consegue ter acesso a esses dados. Como que vai ser o acesso? O acesso é através dessa memória cache. Então, o processador vai vir aqui, vai pegar um bloco desse daqui de dados e vai copiar ele dentro dessa memória cache. Ele copiando a memória cache, aí o processador pode vir aqui e fazer a leitura desses dados. E se o dado não está aqui na memória cache? Existe uma falha de página, ele não está aqui. O processador vai lá na memória RAM, pega o pedacinho que ele precisa e copia aqui dentro da memória cache. E disponibiliza para o processador. Ficou claro isso daí? Alguma dúvida? Então, o que está acontecendo? Para o processador poder rodar, pessoal, um processo poder rodar, obrigatoriamente tem que estar dentro da memória. Então, o programa tem que ser carregado na memória RAM para ele poder fazer a execução do programa. E quanto mais memória cache você tiver, mais rápido vai ser esse processo. Por quê? Porque essa memória cache está dentro da pastilha do seu processador. Então, o seu processador está aqui. O físico, aquela pastilhinha do processador. É esse quadradão vermelho aí. Então, a memória cache está lá dentro. Quanto mais memória cache você tiver, mais rápido fica. Porque essa memória cache trabalha na mesma velocidade do processador. Essa memória RAM não trabalha. Ela é muito mais lenta. Só que ela é mais rápida do que o seu HD ou o seu SSD. Então, nós temos aqui, em questão de velocidade, seria o HD, depois o SSD, depois a memória RAM, depois a memória cache, que é a mais rápida de todas. Então, o que acontece? Se o seu processador tem pouca memória cache, o que vai acontecer? Toda hora vai acabar as coisas aqui dentro. Toda hora ele vai ter que buscar na memória RAM. Que, para ele, já é lenta. Em relação a essa memória aqui. Então, o processador, às vezes, quando você vai comprar, por exemplo, um processador, tem lá um processador que tem 6 MB de memória cache. Tudo bem? Aí você fala, nossa, 6 MB de cache. E tem outro que tem 12 MB de cache. Os dois têm a mesma velocidade. Os dois trabalham na mesma velocidade aqui do processador. Só que um é muito mais rápido que o outro. Por quê? Porque tem mais memória cache. Quanto mais memória ele tiver aqui, mais rápido vai buscando as coisas lá. Menos vezes ele tem que vir aqui buscar na memória RAM. Entenderam? Sim. E se eu compro um processador, um Celeron, por exemplo? Ah, tem promoção, professor. Um processador Celeron aqui. Está mais barato. Qual é a diferença se eu for lá e comprar um processador Celeron? A maior diferença que você vai ter vai ser em questão de memória cache. Você vai lá, às vezes, tem só 2 MB de memória cache. Você vai ver a velocidade de processamento dele. Ah, é... Sei lá, 4 GHz. Ah, mas eu tenho um i7, ele também é 4 GHz. Então, quer dizer que os dois têm a mesma velocidade? Hipoteticamente, sim. Na prática, não. Porque como tem pouca memória cache, toda hora o processador fica parado. Esperando as coisas na memória cache. Quando chegam as coisas na memória cache, ele põe para processar. Ficou clara essa brincadeira? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então, se não está tendo dúvida, então vamos lá. Vou voltar, então, a compartilhar aqui minha tela. Todos estão vendo aí? Sim, está aparecendo sim. Então, está aqui essa explicação. Então, a sua memória, sua memória física ali dentro, tudo bem? Ela tem o quê? Ela tem o endereço físico, onde que ela está. Internamente, existe um gerenciador de memória, tudo bem? É um cara que vai gerenciar tudo isso daí, não vai sair bagunçando lá dentro. E existe a CPU, que é esse pedacinho aqui, tudo bem? Então, a memória aqui, o programa não sai acessando qualquer bloco que ele quiser aqui dentro. Existe alguém que está gerenciando o que pode acessar. O que você tem direito, o que você não tem. Isso daí é o gerenciador de memória. Ok? Essa memória, ela pode ser dividida em duas partes. A memória lógica, que é aquela que o processador vê. O processador, ele pode gerenciar lá vários teras de memória RAM. Por exemplo, se eu tivesse com um processador de 32 bits, Então, o que ele poderia gerenciar? 2 elevado a 32. Então, é 2 elevado a 32, se você tem um processador de 32 bits. Quanto que é 2 elevado a 32? Alguém sabe? Se não sabe, vamos abrir a calculadora aí. 2 elevado a 32. Então, eu pego a calculadora científica E coloco lá 2 Deixa eu achar o elevado aqui Elevado a 32. Quanto que dá isso, pessoal? Nossa, que número gigante! Isso daqui é 4 giga. Então, ele pode gerenciar até 4 giga de memória RAM. Então, é isso que um processador de 32 bits consegue. Por isso que as máquinas de 32 bits Têm um limite de 32 giga. Físico. Então, o processador, Ele consegue enviar endereço de memória Até 32 giga. Até 4 giga, quando é 32 bits. Só que a memória RAM Pode ser que não seja de 4 giga. Pode ser que seja só 2. Aí é memória física. O processador gera endereços até 4 giga. Só que fisicamente, só tem 2. Como que eu faço para compensar isso daí? A gente vai ver que existe uma maneira de compensar isso daí. É uma tabela que é feita, É um gerenciamento de memória que é feito aí dentro. Beleza? Eu vou ensinar vocês a fazer esse cálculo. Mas, enfim. A CPU, ela trabalha com endereço físico. O que é endereço físico? O máximo que você consegue endereçar. Nos processadores atuais, É 2 elevado a 36. Se aqui era 4 giga, ó. Mil, 900 mil, Milhão, Bilhão, Que é o 4 giga. Aí, vamos colocar, então, 2 elevado a 64. Então, isso é o que o processador novo consegue gerenciar de memória. Na teoria, não acaba mais, ó. Por quê? Antes, você tinha aqui, ó. Aqui seria a faixa de 70 gigas. Aqui, tera, PETA, PETA, 16 heptabytes de memória RAM. Em resumo, Ninguém tem um treco desse daí no computador. Beleza? Então, Quanto tempo o processador aqui consegue aguentar essa arquitetura de 64 gigas? Ah, vai demorar bastante para o cara conseguir ter tudo isso de memória. O cara ter 18 heptabytes de memória RAM. Hum, não tenho nem ideia de quanto seria isso. Ok? Então, alguns anos aí vai demorar bastante. Joia? Então, aqui deu para ter uma noção, mais ou menos, da diferença de um processador de 32 para 64 bits. A quantidade de memória que ele consegue, na teoria, gerenciar. Na prática, não vai tudo isso daí. Ele vai bem menos memória. Ok? Então, para gerenciar a memória, como que eu vou fazer com que essa memória seja utilizada? Então, eu vou ter um gerenciador e ele vai ter que usar alguns algoritmos de como que eu vou trabalhar com isso daqui. Como que eu vou dividir essa memória em pedacinhos? Como, se eu vou colocar ela em pedacinhos de tamanho igual, em pedacinhos de tamanho diferente, como que vai ser a divisão desses pedaços aqui? Tudo bem? Todo mundo vai poder acessar o que quiser. Então, para isso, existem alguns algoritmos de alocação de memória. que a gente vai ver já em todos esses algoritmos. Beleza? Vou pegar uma outra folha de papel. Olha que essa folha aqui. Já está bem rabiscadinha. Então, vamos lá. Primeiro algoritmo que a gente vai tratar aqui. Alocação contígua simples. Tudo bem? Então, o primeiro deles é... Como é que funciona? A memória principal é dividida em duas partes. Uma para o sistema operacional e outra para o usuário poder usar. Tudo bem? Essa era a primeira implementação usada nos primeiros sistemas operacionais que existiam. E era monoprogramável. Por que monoprogramável? Porque um programa entrava e ele ficava com domínio de tudo. Só tinha um programa rodando. Então, como que funcionava isso daqui? Eu tinha, minha memória RAM aqui, um sistema operacional lá dentro. Quando... Vou colocar meu desenho aqui, que acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Vou parar de compartilhar um pouquinho. Então, como que funcionava lá dentro? Eu tinha, na alocação simples, então, alocação contígua simples. Então, eu tenho lá a minha memória. Está aqui a minha memória RAM lá dentro. Beleza? Aí, eu vou começar a carregar o sistema operacional. Então, o sistema operacional inicialmente estava em branco. Aí, a LAI carregava o sistema operacional aqui dentro. Então, o que tem aqui dentro? O SO. O SO ficava gravado lá dentro. Beleza? E o restante da memória? Ficava livre para o usuário poder carregar. Aí, o meu usuário rodava... Você tinha, por exemplo... Imaginemos que nós temos um giga de memória RAM. Aí, voltou. O que aconteceu? Caiu? A câmera tinha saído, mas ela voltou já. Ah, será que isso se deu? Sei lá. Famoso pau. Se sair aí, pessoal, se esberram aí que... Eu dou uma olhada, viu? Que eu não estou olhando aqui a câmera aqui. Beleza? Então, vamos imaginar que eu tenho um giga de memória RAM ali dentro. Carreguei o meu sistema operacional aqui no comecinho. Sobrou o restante lá. Por exemplo, 700 megas de memória. Esses 700 megas pode ser que eu rodasse um programa menor, por exemplo. Então, estava aqui, ó. Um programa menor sendo rodado. Voltou. Está bugando e voltando rapidinho. Ixi. Vai lá. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Essas câmeras são tudo doidas. Será que está acabando a memória? Não. O que está acontecendo aqui? Teoricamente, está carregando aqui. Está doidão. Então, eu carreguei meu programinha aqui dentro. Ok? Esse programinha não usou toda a memória. Sobrou uma parte da memória aqui, ó. Sem ninguém estar usando. Posso usar para outro programa? Não. Ela ficava perdida. Então, ó. Uma parte da SEO. Outra é o seu programa rodando aqui dentro. Tudo bem? E esse restante? Era perdido. Não dava para mim usar. Ficava uma área livre. Ficou claro como é que funcionava? Ficou assim? Então, qual era o problema disso daí? Eu vou voltar a compartilhar aqui. Minha tela. Qual era o problema disso daí, então? Primeiro. Não permitia a utilização eficiente da memória pelo processador. Por quê? Porque você desperdiçava um monte de memória ali, ó. Que não era nem utilizado. Ok? Então, tinha parte ali, ó. Que eu não estava usando para nada e ficava perdido. Então, isso daí era problema. Segundo problema. Apenas um usuário poderia rodar na memória. Então, na minha memória, só tinha um único programa utilizando ela ali dentro. Então, não dá para rodar dois programas ao mesmo tempo. E terceiro. Caso o programa do usuário não preencha totalmente a memória, vai existir um pedaço que está o quê? Sem utilização. Parado lá. Desperdiçado. Ficou claro, pessoal? Sim. Aí, o pessoal começou a perceber e falou, meu, isso daí é um absurdo. Estou jogando a memória fora. Tudo bem? Aí, nessa época, o pessoal começou a brincar, falar assim, ó. Mas e se eu preciso rodar um programa maior do que o que eu tenho de memória? Então, no nosso caso aqui, ó, eu tenho um giga de memória RAM. Não é isso? Como o sistema operacional ocupa aqui, eu estou falando que ele ocupa 250 megas, o sistema operacional, sobrou aqui no total, ó, 750 megas. Concorda? Aí, eu tenho 750 megas e eu tenho um programinha que tem um giga e meio. E eu quero rodar nessa máquina. Como que eu faço? Não faço nem ideia. É, é uma técnica interessante. Exemplo, quando eu estava na época de vocês, tinha um jogo que eu amava, chamava Doom. E o Doom precisava ter, para poder jogar, aproximadamente 1.4 megas de memória RAM. Qual era o problema? Que as máquinas tinham 1 mega de memória. Não era giga, hein? A máquina, na minha época, quando começou, tinha megas de memória. Aí, você falava, meu, como é que eu vou rodar um negócio que tem 1.4 numa máquina que tem 1? Aí, os caras ficaram pensando e criaram uma técnica chamada overlay. O que era o overlay? Nessa época, quando você tinha um negócio que era muito grande e não cabia na memória RAM, como que eles faziam? Eu vou pegar o meu programa aqui, vamos supor que eu tenho o meu programa aqui, de 1.4 giga. Beleza? Ele dividia em duas partes, 700 gigas e mais 700 gigas. Ele ia dividindo de 700 em 700, por exemplo. Isso é o overlay. Pegava um programa grande, dividia em pedacinhos. Aí, como que funcionava esse programa? Você pegava esse primeiro bloco aqui e carregava ele inteiro na memória. Carregava esse bloco lá e o sistema operacional aqui em cima, quietinho. Beleza? Aí, rodava todo esse primeiro bloco. Quando você terminava de rodar esse primeiro bloco, o que ele fazia? Tirava esse bloco da memória e carregava o segundo bloco na memória, no lugar dele. Entenderam a brincadeira? Sim. Então, para você conseguir rodar alguma coisa maior do que você tinha na memória, você, programador, dividia em pedaços o seu sistema e ia carregando os pedaços lá dentro. Normalmente, você tinha um padrão ali na época que era 600K. 640 de memória RAM que as máquinas tinham. Então, o cara fazia overlay bem pequenininho. De 500K, por exemplo. Ia carregando de 500 em 500K. As coisas lá dentro. Aí, ele conseguia pegar um programa grande e rodar num espaço pequeno. Então, ele carregava uma parte primeiro, rodava inteiro. Depois, tira essa parte da memória, carregava o segundo bloco e rodava ali dentro. Mas, notem, quantos programas tem rodando? É um particionado, não? É, é um particionado. Só tem um programa rodando por vez. Bem? Então, só um usuário ia estar usando ali dentro. Então, não precisava nem ter escalador de processo. O cara entrava e dominava o programa. Ficava lá o resto que ele queria. Quem rodava esse tipo de coisa? Por exemplo, o DOS. O sistema operacional que a Microsoft fez, que era horroroso. Aquilo lá, ele rodava nesse estilo. Tudo bem? Então, entenderam essa técnica de overlay? Sim, sim. Tranquilo, ó. Tranquilo? Então, tinha muitos programas que o cara fazia isso daqui, ó. Olha lá como é que estava lá. Está lá o sistema operacional. Ele carregava um módulo. O módulo principal, que era pequenininho. O que era o módulo de principal? Esse módulo era o programinha que ficava carregando os outros. Tipo, o menu do sistema. Então, se eu queria carregar um programa muito grande, eu carregava o menu principal do sistema. Conforme o cara clicava e abria uma opção do menu, eu carregava na área de overlay. Por exemplo, lá o cara clicou no cadastro. Eu ia lá, pegava o pedaço do cadastro e carregava aqui dentro. E rodava o cadastro. Aí, o cara agora quer imprimir. Ele vai lá no menu principal e clica em imprimir. O que eu fazia? Tirava o cadastro da memória, carregava o módulo de impressão e rodava o módulo de impressão lá dentro. Entenderam essa brincadeira? Notem que o negócio não era aquela coisa do outro mundo, né? Mas já começava a quebrar o galho. O programador tinha que pensar em todos esses detalhes. Então, tudo isso daqui ficava a cargo do programador, de lembrar, de fazer, de mudar. E qualquer besteira que fizesse, corrompia tudo. Ok? Aí, ele falou assim, ó, vamos melhorar isso daí. Vamos fazer um particionamento. Vamos dividir essa memória aí para poder rodar duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho mais processador, o processador está mais rápido. Então, vamos dar um jeito de rodar duas coisas ao mesmo tempo. Como que eu vou fazer? Primeira técnica. Eu vou particionar a memória. Eu vou dividir em vários pedacinhos. Qual é o problema? Na primeira vez, os caras colocaram tamanhos diferentes. Como que era isso? Eu vou voltar aqui para a minha câmera, ok? Vou parar um pouquinho de compartilhar aqui com vocês. Vocês ficaram com a minha câmera maior aí. Então, vamos lá. Vou passar um traço aqui, ó. Então, aqui foi compartilhamento simples. Alocação simples. Alocação particionada. Como que eu fazia a alocação particionada lá dentro? Primeiro modelo. Partição de tamanho fixo. Mas com o quê? Tamanhos diferentes. Tudo bem? Então, estava aqui a sua memória RAM. Ele dividia alguns blocos pequenos, alguns médios, e alguns grandes lá no meio. Então, cada um tinha um tamanho. Por exemplo, esse daqui podia ser um bloquinho de 4K, esse 4, esse 8, e esse 16. Então, eu dividi a minha memória desse jeito, ó. 4, 4, 8, 16. Beleza? Se um programinha ia rodar agora aqui dentro, ia lá e falava assim, olha, eu quero usar. Quanto que você precisa? Ah, eu preciso de 3K. 3K cabe aqui dentro de um bloco de 4, não cabe? Então, eu vou colocar aqui, ó. 3K. Então, eu aloquei meu programa aqui, ó. De 3K aqui dentro. Professor, sobrou 1K. Eu posso compartilhar com outra pessoa? Não. Aquele pedaço fica perdido. Não dá para ser mais utilizado por ninguém. Ele fica ali paradinho. Tudo bem? Aí, vem um outro programinha e fala assim, olha, eu preciso de 9K de memória. Aí, você fala, beleza. Eu vou juntar o 8 com esse 1 que sobrou. Não pode. Então, eu posso pegar o 4 e o 8, né? Que aí, você usaria 12? Não. Não pode. Você tem que ter um tamanho que seja, no mínimo, igual ou maior. Então, ele procura. Eu preciso de 9. 9 cabe dentro de 4? Não. Já está ocupado. 9 cabe dentro de 4? Não. 9 cabe dentro de 8? Não. É menor. 9 cabe dentro de 16? Cabe. Então, eu vou lá, aloco os 9 aqui dentro, ó. Os 9 fica aqui dentro. E o restante que sobrou, esse 7 que sobrou aqui dentro. Dá para poder carregar outro programa? Não. O que esse 7 vai fazer? Vai ficar perdido. Ficou claro isso daí? Não. Ficou assim? Então, beleza. Aí, vem um outro programinha aqui dentro que precisa de... É... Sei lá. 7K. Aí, ele olha e fala... Pô, dá para carregar aqui, ó. Tem 7. Não pode. Por quê? Porque o bloco aqui já tem alguém usando. Então, ele vai ter que carregar o quê? Do 4 dá para usar? Não. Então, vou usar dentro do 8, ó. Eu vou dividir e vou ficar aqui, ó. Dentro desse tamanho. Carreguei aqui, ó. Programinha com 7. Sobrou 1. Vai ficar desperdiçado. Então, essa parte aqui, ó. Está desperdiçada. Aqui está desperdiçado. Aqui está desperdiçado. Não dá para eu poder utilizar para outra coisa. Entenderam? Sim. E essa divisão, como que era feita? Quando você ligava o computador. Já era uma configuração do sistema operacional. Ele já dividia ali dentro. Essas partições. Então, você já tinha os blocos, já. Uma quantidade de blocos com 4. Uma quantidade de 8. Uma quantidade de 16. Qual era o problema disso? Se o seu programa fosse um pouquinho maior. Aí, eu quero rodar um programinha de 18K. Memória total aqui. Se eu somar tudo, ó. Eu tenho 32K de memória. Ó. Minha memória total é 32K bytes. Aí, o cara quer falar. Professor, dá para mim rodar um programinha de 18K? Aqui dentro. É possível rodar 18K ali dentro? Ah, aparentemente não. Não. Exatamente. Por quê? Porque o maior bloco era 16. Se ele precisasse rodar, o programador tinha que conhecer a técnica de overlay. E fazer o que com o programa? Dividir em bloquinhos. Aí, carregava. Primeiro, 16. Depois, carregava os outros dois. Entenderam? Se ele dividisse em blocos, ele conseguiria usar dois espaços da memória para rodar o mesmo programa? Não. O mesmo programa só pode pegar um bloco. Ah, sim. Então, era bem ruimzinho isso daí. Ok? Depois, teve outras implementações de sistema operacional que ele permitia carregar mais de um bloco aqui dentro. Bem, mas isso é no futuro. Os primeiros não tinham isso. Então, você reservava o tamanho que você precisava. Sobrou? Desperdiçou. Essa sobra aqui, ó. Que ficava aqui dentro. Esse espaço aqui que estava sobrando. A gente conhecia isso daí como fragmentação. Então, o nome que a gente conhece daí. Ah, meu sistema estava fragmentado. Isso era fragmentação. Então, meu sistema estava fragmentado. O que era fragmentação? Tem esses pedaços aqui dentro, ó. Que ninguém consegue usar. Fora que ia chegar uma hora que só sobrou blocos de 4K. Aí, o que eu teria que fazer? Só roda programinha de 4K agora. Todos estão usados aqui, ó. Nessa época, existiam programinhas que eram os defragmentadores de memória que você instalava no seu computador. O que esse programinha fazia? Ele fechava tudo o que você tinha. Tudo bem? Ele ia lá, fechava todos os programas que estavam rodando na sua máquina. E dividia novamente essa memória aqui, ó. Ele defragmentava. Ele defragmentava. Olha, tem um pedacinho sobrando aqui. Eu vou juntar com esse outro. E, às vezes, redividia aqui para caber os programas para rodar novamente. Ele refazia essa divisão. Entenderam? Sim. Então, eu vou voltar aqui. Então, estava lá meu sistema operacional, que é aquele desenho que acabei de fazer aí com vocês. ele precisava rodar alguns programinhas ali dentro. O que ia fazendo, pessoal? Na hora que ele rodava, rodava o programinha, sobrou um pedaço lá dentro. Meu, a partição é de 200. Você vai rodar um programinha, por exemplo, de 150, o que vai acontecer ali dentro? Vai sobrar um espaço em branco. Era o fragmentação. Ah, eu quero rodar um programinha de 45. Ele procurava uma partição de 45. A mais próxima é de 50. Então, ele dividia. O 50 usava 45, sobrava 5. Então, ia ficando esse monte de buraquinhos aí dentro. Ok? Aí, o pessoal percebeu que isso não era muito inteligente. Ok? Essas partições aí que o pessoal criava e já era tamanho fixo, cada um de um tamanho diferente. Qual é o problema disso daí? Dessa partição fixa? Quando o programa deve ser alocado, é escolhida a primeira partição livre que ele achar. E a partição deve ter o tamanho igual ou maior, se não, não cabe lá dentro. Ok? E isso acabava gerando alguns probleminhas. Quais eram os probleminhas, pessoal? Você consegue ler aí? Que probleminhas que atendo? Desperdício de memória provocado pela fragmentação interna. Então, aqueles pedacinhos aqui que ninguém conseguiu usar vai ficando perdidos lá dentro. Ok? Não é possível usar duas partições para o mesmo processo, que alguém me perguntou isso daí. Quem foi que me perguntou? É eu que tinha me perguntado. Ah, o eu é muito genérico aqui nesse negócio. Eu vi nisso? Isso. É porque aqui não aparece quem que é. Aí fica uma coisa muito genérica, um eu. Então, aí o Vinícius tinha perguntado se podia usar dois pedacinhos. Não podia. Tudo bem? O mesmo processo, não. Aí ia virando aquele monte de pedacinho lá dentro. Não dava para poder alocar, por exemplo, sete mais o quatro aqui quando eu precisasse de alguma coisa e não desperdiçar esses dezesseis aqui. Não era possível fazer isso. Entendeu? Então, vamos para a próxima. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida aí, tiver difícil de visualizar alguma coisa, vocês me avisem, hein? Então, o que ia acontecendo? Toda vez que eu ia carregando programas, eu ia tendo problemas de fragmentação ali dentro. Tudo bem? Umas fragmentações de memória, elas podem ser internas, quando vai sobrando ali dentro, ou fragmentação externa. Quer dizer o quê? Aqueles pedaços de programas que ninguém conseguia usar. Por exemplo, aqui era uma fragmentação externa. Tinha um pedaço aqui, um bloco de 4K, mas ninguém usava esse 4K. Não sobra espaço dentro dele. Mas também é um bloco que fica perdido, porque não tem nenhum programinha que consiga rodar com 4K. O próximo programa é 105. Então, não caberia aqui dentro. Entenderam o problema? Entenderam o problema? Igual a esse daqui, esse desenho que está aqui na apresentação. Tem que rodar o programa C, que tem 105. A partição 1 já foi usada, e a partição 3 já foi usada. Tem o livre, a partição 2 ou a partição 4? A partição 2 é 100 megas, ou 100K, né? E a partição 4 é 25K. Aí você tem um programa de 105. Você pensa, pô, 100 mais 25 dá 125, teoricamente eu consigo rodar. Na prática, não. Porque o maior disponível é 100. E 100 não cabe um de 105. Então, na teoria, você tinha memória RAM, na prática não rodava. Entenderam o problema? Sim. Sim. Então, os caras propuseram em fazer uma particionamento variável, que é pegar essa divisão e fazer em tempo de execução. Cada programinha dividir. Inicialmente não tem divisão nenhuma, e conforme eu vou usando, eu vou dividindo. Então, vamos fazer esse segundo caso aqui. Aqui não dá. Vocês estão vendo que a folha não aguenta. Então, vamos passar para a próxima folha. Haja papel, hein? Vou cobrar lá do Instituto Federal um monte de papel. Então, vamos lá. Então, como que eu vou fazer isso? Então, inicialmente aqui, no caso de alocação de particionamento variável, eu tenho aqui a minha memória. Aqui a minha memória do meu PC. E conforme eu tinha necessidade, eu ia dividindo isso daí. Tudo bem? Então, eu tinha uma tabela que marcava ali o que eu tenho disponível aqui. Então, inicialmente, na minha tabela, tudo estava disponível. Aí ele ia lá e falava assim, ó, preciso rodar um programinha aqui. Aí ele ia lá e rodava o seu programinha. Ó, preciso desse tanto aqui, ó. Eu preciso de 10K. Então, ele rodou 10K de memória. Então, ele alocava exatamente o que você precisava. Aí vinha o segundo programinha e falava que ele precisaria de 40K de memória. Ele vinha aqui e alocava os 40K. Beleza? Aí, na tabelinha, tinha uma tabela aqui em cima, ó. Tinha uma tabela que indicava os pedaços que eu tinha livre. Então, a minha tabela aqui em cima, ó. Tabela de memória. Ela indicava qual eram os pedaços livres lá dentro. Aí ele falava, ó, eu tenho um bloco lá dentro que sobrou ainda de 10K lá no final. e tinha o endereço desse bloco aqui, ó. Aí o cara, ah, eu preciso rodar 9K. Ele vinha aqui, ó, alocava 9K. Agora, não tinha mais os 10K. Ele falava, ó, sobrou 9. Eu tenho o endereço lá, ou, aliás, sobrou 1. Só tem 1K de memória disponível. Beleza? Aí o programinha, ah, o primeiro programinha aqui, parava, terminava a execução dele. Acabou de executar. Como ficaria essa memória aqui agora? Agora ele acabou de executar. Ficaria assim, ó. Isso daqui fica como livre. Volta aqui para a listinha indicando que agora eu tenho 10 livres. Então, o que eu tenho na minha tabela agora, pessoal? Eu tenho 1K que está aqui embaixo e tenho esses 10K livres. E eu tenho um programinha rodando aqui, ó. Tenho um programinha rodando e tenho aquele espaço aqui embaixo de 9K, ó. Então, tenho os 9K, tenho os 40 sendo utilizado e sobrou um espaço de 1K aqui embaixo e outro de 10K ali em cima. Beleza? Aí os programinhas começam a executar. Ah, eu quero rodar um de 7. Aí ele olha, dá para rodar um de 7 aqui? Ah, dá. Tem aqui, ó. 10K. Então, ele vem aqui, aloca 7 aqui, ó. Aloca 7. Agora não tem mais 10 disponível. E agora tem o endereço que tem o quê, pessoal? Quanto sobrou aqui? Sobraram 3. Entenderam como que ele ia fazendo? Sim. Ele ia picando a sua memória. Mas depois que ele picava, não voltava mais. Agora você tinha um bloquinho tudo picado aqui, ó. Ok? Então, a hora que ele pica, na hora que ele libera, ele libera o espaço total. mesmo que o programa voltar agora, ele não vai ter dois espaços aqui, ó. Vamos supor que esse programinha aqui parasse de rodar. Ó, esse daqui saiu da memória. Esse programinha aqui, ó, vai sair da memória. Ele saiu. Ele volta para a minha lista aqui como 7 livres, ó. Ele não volta como 10 de novo. Agora, ó, ele voltou como 7. Por quê? Porque eu dividi. Na hora que eu dividi ele, ele não volta a juntar novamente, mesmo que os dois estejam um do lado do outro. Olha lá, ó. Tem os dois pedaços, um do lado do outro, mas ele não junta aqui, ó. Ele não soma o 7 com os 3, mesmo que estiver livre aqui, ó. Tudo isso daqui está livre. Mas, para ele, está dividido em dois blocos, ó. Um de 7 e outro de 3. Se vier agora um programinha que precisa rodar, ele tem 8K, ó. Tem 8K. Dá para rodar aqui? Não. Por quê? Porque ele tem um bloco de 7, um bloco de 3 e um bloco de 1. Mas os dois estão livres aqui, ó. E eu tenho esse espaço e tenho esse espaço livre, ó. Tenho os dois espaços ali em cima livres. Um do lado do outro. É só juntar. Ele não juntava depois. Ele só sabia dividir. Ficou claro? Então, esse programinha de 8K, nesse caso, não ia rodar. Ah, o programinha de 40 parou. Acabou de rodar. Liberou esses 40 aqui da memória. Ele voltava para o bloco aqui, ó. 40 livre. Eu tenho um bloco de 40 lá. Aí, ele vai precisar rodar o de 8. Agora dá para rodar o de 8K? Ele olha e fala, ah, tem um de 40. Dá para rodar. Eu vou dividir aqui, ó. Rodo de 8 aqui em cima. Rodo de 8. E sobrou o quê, pessoal? Sobrou 32. Agora sobrou 32, ó. Então, agora, ó. Não tem mais 40 aqui. Aqui em cima. Agora, no lugar dele, sobrou o quê, pessoal? Um de 32, ó. Por quê? Tinha 40. Eu dividi aqui, ó. Em 8 para rodar o programinha. Sobrou 32. Agora está ali, ó. Preciso rodar agora um programinha de... Saiu todo mundo da memória. Vamos imaginar que todo mundo saia da memória. Todos os programinhas liberaram a memória. Como que a memória ia ficar? Ela ia ficar assim, ó. Um bloquinho de 7. 7? 7. Um bloco de 3. Um bloco de 8. Um bloco de 32. Um bloco de 9. Um bloco de 1. Tudo livre. Posso juntar tudo e fazer um bloco só de novo? Não. Entenderam essa brincadeira? Não. Ficou claro? Professor, eu ainda não entendi. Por que eu não posso juntar de novo? Depois do espaço livre? O algoritmo não permitia você juntar novamente. Ele não fazia isso. Ele só sabia dividir. Nessa logização. Ah, entendi. Entendeu? O programinha que estava lá, o gerenciador de memória, ele sabia dividir os espaços. Ele encontrava o primeiro espaço e dividia. Por exemplo, lá tem 32. Eu posso transformar isso daqui, ó. Em dois blocos de 16. Só que se eu dividir em 16, ele não volta a ser 32 nunca mais na vida. Então, se eu quisesse rodar um programa de 40, nesse último aí, que está tudo liberado, eu não conseguiria. De jeito nenhum. Exatamente. Entendi. Placaria também, né? Era um algoritmo tosco. Você dividia, dividia e beleza. Mas depois não juntava nunca mais. Por que ele não juntava? Aqui, olhando, é bem facinho. Está todo mundo livre. Na prática, sempre tinha uns programinhas aqui pelo meio. Na prática, sempre tinha um ou outro aqui perdido aqui no meio. Então, não dava para poder ficar mexendo. Ele ficava com medo de mexer e estragar outro programa. E não tinha capacidade de processador para fazer isso daí. Para ficar gerenciando isso. A IBM, nessa época, chegou a criar um computador que tinha dois processadores. Um processador era só para fazer essas contas. O outro processador era para ficar defragmentando a memória, juntando os pedacinhos. O que esse processador fazia? Ah, tem desses dois blocos, ó. Ele olhava e falava, olha, esse programinha aqui tem o 3 aqui, ó. Ninguém está usando aqui em cima? Eu carrego o 3 aqui para cima. E eu pego esse 9, carrego aqui para cima o 9. E depois, trago o 7, trago o 8, trago o 32 e trago o 1. E junto tudo isso e transformo de novo numa memória. Aí junta tudo e forma uma memória só. Só que para fazer isso, eu tinha que ter um processador só para fazer isso daí. E aí? Entenderam? Sim. O que acontecia? Você tinha um melhor gerenciamento de memória, só que você pagava dobrado. Você tinha dois processadores, você comprava uma máquina com dois processadores, só que um era só para gerenciar a memória. Então, você não usava ele para processar. Então, a sua máquina era extremamente cara. Professor... Então, quando eu resetasse a máquina, a memória ia voltar ao normal. Tipo, aquele exemplo do início ali. Entendi. É. Se eu desse um reset, ele voltaria exatamente como estava antes. Beleza. Entenderam? Basicamente, o outro processador era só para não ter que reiniciar a máquina. Exato. Olha que caos. Nessa época, eu cheguei a trabalhar, pessoal. O que a gente fazia aqui nos computadores? Quando a máquina começava a dar problema de memória, o que a gente fazia? Metia o dedo no reset. Era assim que funcionava. Ah, está travando. Reset. Apertava o botãozinho do reset e começava tudo de novo. Era assim que era a vida. Entenderam? É por isso que já tinha até no gabinete o botão direto? É. Era mais fácil. Quando a memória começava a dar muito pau, dava erro de memória toda hora, o que era a coisa mais fácil que tinha? Você metia o dedo no reset e começava tudo de novo. Salvava tudo e não dava reset. Nessa época, eu era bicho. Primeiro ano de faculdade. Aí, o que aconteceu? Eu já estava programando em C. Não, em C não. Em Pascal. Estava fazendo um programa e tinha ficado quatro horas desenvolvendo o programa. Aí, numa dessas de apertar reset, eu simplesmente esqueci de um pequeno detalhe. Apertar ou salvar antes. Primeiro você salvava, depois você resetava. Eu só inverti a ordem. Primeiro eu resetei para depois salvar. Em resumo, perdi tudo. Mas ficou claro? Sim, tudo tranquilo. Aí, algumas empresas, a Norton, tinha um programinha de defragmentador de memória RAM. O que era esse programinha? Fazia exatamente o que fazia o processador aqui. Então, quando você ia rodar o defragmentador, você não podia relar na máquina. Você ligava para o fragmentador para rodar, separava tudo, ele começava a pegar todos os programinhas e juntar lá em cima para liberar de novo a memória RAM aqui. Só que, enquanto ele estivesse fazendo isso, você não podia nem chegar perto do computador. Por quê? Porque se esse programinha rodasse, ele ia procurar alguma coisa aqui. Concorda comigo? Se alguma coisa, se esse programinha for rodar, ele vai procurar aqui, as coisas dele. Vai procurar aqui. Só que você defragmentou e mandou ele aqui para cima. Não foi? Você transferiu ele aqui de baixo para cima. Só que o programinha não estava sabendo disso. Então, na hora que ele estava transferindo, nada poderia estar rodando aqui. Teria que parar tudo. Aí, ele transferia o programa e depois avisava lá o processador. Ó, quando você for pegar alguma coisa que estava aqui, olha, eu passei para cá, viu? Entenderam? Isso daí que é igual o paciente dentro do hospital. Você estava com o paciente num quarto. Aí, você vai fazer uma cirurgia. Se ninguém avisar, ó, o paciente foi para o outro quarto. A hora que a equipe chegar lá, cadê o paciente? Não está lá. Vai dar pau. E o paciente vai morrer. Então, ele tinha que avisar a equipe, ó, não está mais nesse quarto, eu mudei para esse. Isso era demorado. Então, quando você clicava para poder defragmentar a memória, era muito mais rápido você dar um reset. Demorava, sim, tipo, uns 15 minutos para poder liberar a memória. Então, durante 15 minutos, você não podia relar no computador. Aí, você pergunta, o que é mais rápido? Defragmentar a memória ou clicar no salvar, salvar o que você precisa e reinicializar o computador? Entenderam o dilema? Aí, você chegava num ponto que você percebia, ó, é mais rápido eu salvar e reinicializar o computador do que esperar defragmentar alguma coisa. eu só ia defragmentar a memória se eu tivesse algum programinha muito importante rodando. Porque eu não poderia parar o programa. E detalhe, de qualquer forma, eu teria que parar o programa. Se era um jogo, eu tinha que parar. Suspender todos os programas, não podia estar jogando, tinha que interromper tudo para poder fazer essas mudanças aqui, ó. Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Não, não, sem dúvida. Beleza. Então, não ocorria fragmentação interna. Por que não? Porque quando você ia alocar os pedaços, alocava exatamente no pedaço do programa. Tanto que você precisava. Só que ia tendo fragmentação externa. O que é fragmentação externa? Vai ficando aqueles pedacinhos que você não consegue rodar ninguém lá dentro. Então, isso é fragmentação externa. Tudo bem? Esses fragmentos vão ficando cada vez menores ao chegar ao ponto que você, ninguém consegue rodar mais nada lá dentro. Como ele não voltava a ficar grande, não dava para juntar dois, então você ia lá e ia dividindo, dividindo, dividindo. Uma hora não tinha mais o que você dividir. Dava tantos pedacinhos pequenos lá dentro que não dava mais para ser usado. Tudo bem? Então, isso a gente chama de fragmentação externa. Não está dentro do quadradinho. É para o lado de fora. São vários pedacinhos que ia ficando cada vez menores os pedacinhos e ninguém conseguia rodar. Então, qual é a diferença entre fragmentação interna e fragmentação externa? A interna era dentro. Aqui, eu vou mostrar aqui. Eu vou parar de compartilhar um pouquinho a minha tela. A fragmentação interna, pessoal, é dentro do bloco. Então, eu tenho um bloco aqui dentro. Eu usei uma parte do bloco e sobrou uma parte. E essa parte ninguém vai usar. E isso é fragmentação interna. Fragmentação externa. Eu vou dividindo os blocos e sobra um bloco tão pequenininho que ninguém consegue usar. Mas viu a diferença? Um deles, na externa, existe um bloco inteiro, só que esse bloco é tão pequeno que ninguém consegue usar. Na fragmentação interna, é o que sobrou de alguém que está usando. Eu tenho um bloco só aqui, e está sobrando um pedacinho. E esse pedacinho ninguém vai poder usar. Por quê? Porque você não pode pegar nada que outra pessoa esteja usando. É como se fosse uma gaveta. Esses blocos são como se fossem gavetas. A gaveta, só você pode pegar essa gaveta. Então, só você tem acesso. Imaginou um armário cheio de gaveta. Cada gaveta tem um tamanho diferente. Ou você ia construindo a sua gaveta. Chegava lá, tinha um armário gigante, sem nenhuma gaveta. Aí você colocava, falava assim, eu preciso de uma gaveta média. Você vai colocar a sua gaveta média lá dentro. Sobrou o restante do armário. Tudo bem? Ah, mas a gaveta média, eu vou colocar uma caneta dentro dessa gaveta média. Está sobrando espaço lá dentro. Isso é uma fragmentação o quê? Interna. Está dentro da sua gavetinha. Só você tem acesso. Está sobrando, mas ninguém pode usar. Fragmentação externa. Você colocou várias gavetas no armário, mas sobrou um espaço ainda, que teoricamente eu posso pôr outra gaveta. Isso aqui é tão pequeno que não encaixa nenhuma gaveta ali dentro. De tão pequeno que é. Isso é uma fragmentação o quê, pessoal? Externa. Está fora da sua gaveta. Está no armário. Ficou clara essa ilustração? Sim, professor. Sim. Todos entenderam? Se alguém não entendeu, pessoal, avisa aí que eu já faço aqui. Penso de outra forma para mostrar. Então, como ninguém se manifestou, então agora eu posso, no dia que tiver a prova, perguntar a diferença entre fragmentação interna e externa e todo mundo vai saber, né? Então, como que seria? Se eu perguntasse aqui, qual é a diferença entre fragmentação interna e externa? Interna. Está dentro do bloco. É a sobra de um programa. Então, ele alocou um bloco e sobrou um pedacinho ali dentro. que eu não consigo rodar, por quê? Porque eu não tenho acesso. O bloco é fixo. Eu tenho um bloco. Eu tenho a minha gaveta. Ninguém pode guardar as coisas dentro da minha gaveta. Fragmentação externa. Eu tenho um armário com um monte de espaço lá dentro. Tudo bem? Aí, eu vou colocando as gavetas aqui, cada uma de um tamanho, e chego num ponto que tem um espaço para ser colocado, só que esse espaço é tão pequeno que ninguém consegue enfiar nada lá dentro. Mas é um espaço que cabe uma gaveta. Se usar gaveta e armário na explicação da prova, está tudo certo também, né? Não. Isso daí é só para vocês entenderem. Ah, droga. Mas deu para ter uma noção, mais ou menos, de como é que é, né? Ficou claro? Então, beleza. Vou voltar a compartilhar a minha tela aqui. Então, ocorre, então. Não ocorre fragmentação interna, porque você divide agora em bloquinhos. Mas ocorre a fragmentação externa. Por quê? Porque você vai dividindo tantos blocos lá dentro, vai ficando esse bloco cada vez menor, vai chegar num ponto que esse bloco é tão pequenininho que ninguém consegue usar ele para nada. Ok? Então, ele vai tendo fragmentos que são tão pequenos que não conseguem ser reaproveitados. Ninguém usa ali dentro. Então, essa explicação é o que eu desenho aqui para vocês. Alguma dúvida? Quanto a particionamento variável? Não. Beleza. Então, aqui no participamento variável, eu tenho lá 11k de memória. Tudo bem? Aí eu vou carregar esses programinhas aqui, ó. Primeiro tem 2k, depois o outro tem 4, já são 6. Mais um, 7, 8, 9, 10. Então, eu carreguei aqui, ó. Tenho 10k carregado na memória. Tenho uma área livre de 1. Agora, mesmo que todo mundo desocupasse, o que ia acontecer, pessoal? Mesmo que todo mundo desocupasse, ele não iria voltar ao quê? A ser um espaço livre. Por exemplo, vamos imaginar que o B e o E saiam da memória. Então, está aqui, ele saia da memória por algum motivo. Ele não, ó. Está aqui, ó. Mesmo que ele saia da memória, o que vai acontecer, pessoal? Ele não volta a juntar sozinho os espaços. Eu teria que ter um programa para fazer isso daí. Que era aquele caso. Na IBM, que era um hardware, que era um processador só para juntar memória. Ou era o caso daquele programinha que eu usava de gerenciamento de memória para poder juntar os pedacinhos também. Só que se eu estou juntando, eu não posso estar trabalhando ao mesmo tempo. A máquina fica travada. Da IBM, não ficava travada, mas usava dois processadores. Então, a máquina custava o dobro do preço por metade do desempenho. Mesmo quando você comprar hoje, lá, uma máquina com dois e sete, mas para você usar só tem um e sete. O outro é só para gerenciar a memória. Pelo número de vezes que acontece, é mais barato você apertar o reset. Entenderam? Sim, sim. Sim, professor. Partições variáveis. Então, para resolver esses problemas, podemos reunir os espaços e realocar todas as partições eliminando o espaço que elas criaram em uma única área livre. Tudo bem? Então, essa seria a ideia lá daqueles programinhas, que seria o sistema da IBM e aquelas porcaria daqueles programinhas que eu utilizava para poder recuperar a memória. Aí, para poder juntar, então, o que acontecia? Já que tinha esse algoritmo que ele só sabia dividir, então, eles colocaram uma maneira de como dividir isso daqui. Então, eles propuseram quatro maneiras diferentes de dividir esse espaço. Tudo bem? Que como você tinha uma memória e depois tinha que sair dividindo, então, como que eu vou dividir, como que eu vou usar essas lacunas aqui? Aí, eles colocaram o first fit. Então, a primeira que eu achasse, eu dividia. Tudo bem? Então, como que era isso daí? Vou pegar uma outra folha aqui, pessoal. Vou mostrar esses algoritmos para vocês, que é bem engraçado. Deixa eu pegar o papel. Então, Eu vou parar um pouquinho de compartilhar para a minha tela ficar maior aí com vocês. Ficou maior um pouquinho? Então, Está aqui. Como vai funcionar? Então, imaginemos que nós temos a memória aqui. E ela dividiu e rodou um pouquinho o meu programa. Ela foi lá e foi dividindo. Tudo bem? E ficou assim. Um bloco de quatro, um bloco de quatro e um bloco de oito. Vamos imaginar que eu tenho só 16K de memória e fez essa divisão. Então, quatro, quatro e oito. Se eu usasse o primeiro algoritmo, que é o first fit, ele pega o primeiro que ele achar que caiba e divide. Então, eu preciso rodar um que seria um programinha de 3K. Tudo bem? Como que ele vai funcionar aqui? Ele procuraria a primeira partição que caiba 3K. Vamos supor aqui, que tem uma grandona aqui de 7. Tem uma de 7, uma de 4, uma de 4, uma de 8. Beleza? Preciso rodar 3K. Como que ele faz? Primeira partição que ele achar. Qual que ele achou? Ele achou uma lacuna de 7. Dentro de 7, cabe 3? Cabe. Cabe. Então, o que ele vai fazer? Aloca 3 aqui dentro. Coloca o 3. E agora não tem mais 7. Sobrei 4 lá dentro. Então, dividiu entre uma de 3 e uma de 4. Aí, agora, eu vou carregar um de... 2K. 2K. Ele vai procurar a primeira partição que ele achar que caiba 2K. Qual que ele achou a primeira? Essa daqui, não foi? Então, ela vai dividir aqui novamente. Vai alocar o programinha. Agora não tem mais 4, mas agora tem 2 de 2. Beleza? Sobrou 2K. Agora, eu preciso rodar 1K. O que ele faz? Procura a primeira partição que caiba. Onde que ela cabe? Aqui em cima. Então, o que ele vai fazer? Eu vou rodar 1K ali dentro. Então, eu vou alocar aqui. 1K. 1K. E sobrou o quê, pessoal? O que aconteceu quando eu fiz isso? Sobrou um pedacico aqui. Está vendo? Aqui, ó. Opa, pera lá. Um pedacinho minúsculo aqui que sobrou. Então, ele ia dividindo. Primeiro que ele encontrava, ele dividia. Qual era o problema dele ficar fazendo isso? De ficar dividindo aí, quando ele achava o primeiro que ele encontrava, ele dividia. Ia ficando pedacinhos tão pequenos, tão minúsculos, que vai chegar a um ponto que só vai sobrar o quê, pessoal? Pedacinhos minúsculos lá dentro, que ninguém conseguiu usar. Então, esse é o algoritmo de First Fit. O primeiro que ele acha, ele divide. Se agora eu tiver que rodar um de 6K, ele vem aqui e procura. Tem algum de 6 aqui? Ah, tem, ó. Tem esse daqui. Cabe aqui dentro desse 8. Então, eu vou dividir aqui, ó. Ficou 6 aqui, ó. E no lugar desse 8, sobrou 2 ainda. Beleza? Aí, ele tem mais um que ele vai rodar mais um de 1K. Aliás, ele vai rodar um de 3K. 3K. Vou rodar um de 3K. Aí, ele procura. Tem 3K aqui em algum lugar? Já está alocado. Sobrou um aqui. Aqui tem 4K. O primeiro que achou. Cabe aqui dentro? Cabe. Divide. Roda os 3K aqui, ó. Sobrou um de novo lá. Estão entendendo o que está acontecendo? Luiz, pode falar. Professor, e se o programa de 6K terminasse? Liberava esse espaço todo aqui, ó. Vamos supor que o de 6K terminasse. Como que ele ia ficar? Ia ficar com um pedacinho aqui, ó, do 6K já dividido. Ia ficar 6, 2, 4, 1, né? Que sobrou aqui. Outro com o 4K aqui, ó. Depois, um de 1. Outro de 1. Um de 3. Ficava tudo picadinho. Olha o 6, como é que ficaria. Picado lá. Não voltava mais. Entenderam? Então, se o 6 acabasse de rodar, ó. Liberava ele da memória, mas ele não voltava a juntar novamente, para virar um só. Agora, ó, se o cara fosse rodar, ele ia lá e achava o primeiro que ele encontrava, que cabia ali dentro. Quer ver um caso mais louco ainda? Vamos imaginar uma segunda hipótese aqui, ó. Que tivesse o contrário. Tudo bem? Então, ele vai pegar a primeira que colocasse lá dentro. Que coubesse. Então, vamos imaginar que ele tivesse dividido assim, ó. 8K, 4, 4. Estão enxergando aí? Então, está dividido em 8, 4 e 4. Beleza? Aí, o programinha, o First Fit, ele acha o primeiro bloco que tiver, que caiba ali dentro. A primeira locuna que ele conseguir entrar, ele vai carregar ali dentro. Então, qual que é o primeiro espaço? Eu vou carregar aqui, agora, nesse segundo exemplo. Eu preciso carregar 3K. Primeiro local. Qual que cabe 3K? Ele começa a rodar lá de cima. Encontrou quem, pessoal? Quem que ele encontrou? Um bloquinho de 8. Então, ele achou o primeiro bloco. Era de 8. É aquele que ele vai fazer? Dividir. Ah, mas não podia usar nesse de 4, que dava certinho? Não. Ele é o primeiro bloco que encontrar. Sempre assim, ó. Primeiro espaço que couber. Primeiro espaço que não cabe aqui em cima? Não coube? Então, eu vou alocar 3K aqui dentro, ó. 3. Sobrou 5. Então, agora, não tem mais 8. Agora, tem um bloco de 3 e um bloco de 5. Entenderam o problema? Aí, o cara vai rodar 1 que precisa de 1K. 1K. O que ele vai fazer? Primeiro bloco que ele achar que cabe a 1K. Em vez dele dividir aqui esse 4, vamos supor até que tenha 1K aqui embaixo, ó. Pode ser até que tenha 1K ali embaixo disponível. Está vendo? Tem um bloquinho de 1K aqui disponível. Aí, o algoritmo, olha. Acho 1K. Acho o primeiro bloco que cabe a 1K. Primeiro bloco que cabe a 1K. Qual que é? 5. 5 cabe dentro 1K. Mas tem 1K aqui, ó. Dá certinho. Ele não vai procurar ver se tem 1K certinho. Ele pega o 5, faz o que com ele, pessoal? Divide em 1 e 4. Entenderam o problema do first fit? Sim, professor. Então, mesmo que você tenha um bloco, ó. Ó, aqui embaixo, ó. Tem um bloco que cabe exatamente 1K, ó. Você quer colocar aqui 1K. E tem um bloco de 1K aqui que dá certinho. Ele não vai procurar a lista inteira para procurar ver se tem um local que caiba. Ele vai pegar o primeiro espaço que ele achar e já pegar e reservar aquele espaço. Então, olha o nabo que era. Olha a complicação que era você rodar esse algoritmo. Ok? Então, esse era o melhor algoritmo do mundo? Eu não acho. Por que não? Não é o melhor. Porque ele ia lá, pegava o primeiro bloco e já diz... Ó, vamos imaginar outro caso mais louco ainda. Imaginou que a nossa memória está assim, ó. Tem um bloco aqui de 30K e outro de 2K. Ó, está nesse novo caso aqui, ó. Tem um bloco de 30K e um bloco de 2K ali dentro. Você precisa rodar um programinha de 1K. Onde que ele vai rodar? Ele vai gastar o de 30. Vai pegar o de 30, que é o primeiro que ele acha. Ah, eu achei o de 30. Vai dividir o de 30. Vai ficar 29. Vai rodar 1K aqui em cima. E ficou sobrando 2K embaixo. Entenderam? O que vai acontecendo? Esse algoritmo, ele pega as partes grandes e vai picotando elas. Vai chegar num ponto que vai ter tanto pedacinho pequeno que nenhum programa vai executar. Entenderam? Sim, sim. Alguma dúvida? Se eu perguntar na prova, vocês conseguem explicar isso? Então, first pitch. Primeiro que ele achar, ele mostra. Ok? Primeiro que ele estiver ali dentro, ele vai mostrar. Ou vai cortar, desculpa. Best fit. Aí os caras falam assim, meu, esse algoritmo, ele está loucão. Ele está cortando o primeiro que ele acha. Não pode melhorar? Então, vamos fazer o algoritmo do best fit. A melhor escolha. O que ele faz? Vamos imaginar aquele mesmo caso aqui. De um bloco com 8, 4, 2 e 2. Nós temos isso. Nossa memória. 8, 4, 2 e 2. Beleza? O best fit, fala, ele pega a menor lacula que vai sobrar. Então, aqui é a mais próxima do que você precisa. Eu preciso rodar 1K. O que ele vai fazer? Se fosse o first, ele já ia pegar o 8, né? Primeiro que ele acha. Nesse, ele vai percorrer e vai ver. Existe algum que caiba o menor bloco possível que caiba 1K? Aí ele vai procurar. Aí existe aqui, ó. Esses dois aqui cabem. Ele pega o primeiro que ele achar, divide, roda o programinha. Agora ele colocou 1K e está sobrando o quê? 1K. Entenderam? Ele não vai picar o grandão. Ele vai usar o primeiro que couber o pacote ali dentro. Agora, eu tenho um de 2K para rodar. O que ele vai fazer? Vai procurar se tem algum de 2 aqui, ó. Tem algum de 2 aqui? Tem, tem aqui embaixo, ó. Ele vem e roda nesse de 2. Beleza. Agora, eu preciso rodar um de... 5. 5K. 4K? 4K? Não. Ele vai pegar o de 8. Vai dividir. Vai sobrar 3 de um lado. E 5 do outro. E roda o programinha com 5K aqui dentro. Entenderam? Qual é o problema? O nosso, esse algoritmo é melhor que o outro. Aparentemente é melhor. Qual o único problema dele? Se tiver muita alocação pequena, ele vai deixando um monte de bloquinhos de 1K, ó. No final, vai sobrar um monte de 1K. Porque ele tenta pegar o máximo que der. O mais próximo do que se precisa. Entenderam? Vai ficar sobrando um monte de pedacinho. Por exemplo, se eu precisar rodar agora 2K, ele vai procurar quem que é o mais próximo de 2K aqui, ó. 2K aqui não tem mais. Sobrou de 3. Eu vou dividir. Rodo 2K aqui. Sobrou 1K aqui, ó. Então, agora, ó. Ele picou. Vai... O que vai acontecendo nesse algoritmo? Vai sobrando um monte de bolinhas de 1K. Então, o best fit é legal porque ele não sai detonando a memória e dá para você executar uns programas maiores depois. Em compensação, ele pega os pedaços pequenininhos e divide ainda menor ainda. Vai chegar num ponto que vai ter um monte de pedacinho que ninguém roda lá dentro. Ficou claro esse algoritmo? Sim, sim. Aí o cara fala, não. Então, em vez de ser o menor pedaço, eu vou fazer o maior pedaço. É o worst fit. O que esse algoritmo faz? Pega o maior pedaço possível e divide. Então, se eu tenho a minha memória aqui, ó. Na primeira vez que ela vai ser executada, ele vai procurar o maior pedaço. Eu quero rodar 5K. O maior pedaço é tudo. Divide aqui, ó. 5K. Ok? Está rodando um programinha aqui dentro. Aí, eu quero rodar 1 de 1K. Vamos supor que tenha dividido aqui já. Vou colocar aqui umas duas divisões para poder ficar mais fácil. Vou colocar duas divisões de 4 e uma de 2. Eu quero rodar 1K. Como que ele vai fazer? O 5 está aqui. Está rodando. Quero rodar 1K agora no worst fit. Ele vai pegar a maior divisão e dividir. Olha, tinha dois aqui. Dava quase para rodar ele, ó. Ele não quer saber. Vamos supor que essa daqui, ó, tenha 5K. 5K. Ele não vai olhar e pegar a menor possível. Ele vai lá e fala assim, ó. Qual que é a maior? A maior aqui, ó. É essa de 5K que está sobrando. Então, ele vem aqui, ó. Pega esse daqui. Roda aqui em 1. Usa 1. E agora, sobrou 4. Então, no worst fit, ele pega o maior buraco e divide novamente. Então, esse é o algoritmo. Pegar a maior lacuna, que sobra o maior espaço ali dentro. Tudo bem? Ele vai olhar e vai ver quem sobra mais. Então, ele pega o maior buraco e divide. Bem? Não é o que cabe. Ele procura sempre o maior buraquinho e divide ele. Que tem a maior sobra. Beleza? Todos entenderam o algoritmo? Sim. E o último é o circular fit. O que quer dizer isso? Tem uma lista aqui com os buracos disponíveis, ó. Então, tem uma lista. Buraco A, buraco B e buraco C disponível. Então, eu tenho a minha memória aqui, ó. Dividido. Tem um buraco. Tem coisa rodando aqui. Tem um buraco A, o buraco B e o buraco C disponível. Na hora que ele for utilizar, é uma lista. O buraco A cabe em meu espaço? Se couber, eu coloco as coisas lá dentro e divido. Ó, o A agora tem, agora sobrou só um pedacinho do A. Esse daqui tá ocupado, agora só sobrou um pedacinho. Se eu tiver que rodar novamente alguma coisa, o A já foi, ó. Aí o ponteirinho vem pra cá, ó. Mesmo que se eu for usar, aqui tem um K disponível de memória. Sobrou um K. Você fala, ó, eu preciso rodar um espaço de um K. Ele não procura aqui, ó. O próximo que ele vai procurar, qual que vai ser, pessoal? O espaço B. Ele vem aqui, roda dentro do B. Tudo bem? Pronto. B não está mais disponível. Agora eu preciso armazenar um K. Tem disponível um K aqui em cima. Ele não procura isso. O próximo que ele vai procurar vai ser o quê? O espaço C. Ele vai vir aqui e vai ocupando. Agora eu preciso de mais um espaço. Chegou no final da lista, ele volta de novo e vê se sobrou algum espaço aqui no meio. Alguma sobra. Entenderam a brincadeira? Depois que ele dividiu, ó, o resto que sobrar aqui não é aproveitado. Ele vai sempre procurar dali pra baixo. Só vai procurar nesse pedacinho quando terminar toda a memória. Aí ele volta aqui pra cima pra procurar ver se tem algum espaço disponível. Então, sempre. Usou. Sobrou um pedaço? Divide. Fica sobrando o espaço. E vai pro próximo. Ah, tem um espaço. Divide. Tudo bem? Usa o que precisa. E o espaço que está sobrando? Fica ali e vai pro próximo. Ele sempre vai dividindo o próximo. Aí, a hora que chegar lá no final, ele volta novamente pra começar a dividir os pedacinhos pequenos que ficaram. É como se fosse uma segunda chance. Dá tempo pra não ficar picotando, pegando um pedaço e ficar picotando cada vez mais ele. Era um algoritmo bem interessante. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não, professor. Não? Então, beleza. Alguém saiu da sala. Agora nós estamos em 23 na sala. Estava 24 agora pouco, agora tem 23. Eu tenho 25, 24, 23? Deve estar muito chata a minha aula. Vou compartilhar de novo aqui com vocês. A tela. Então, esses três ali que eu expliquei, tá aqui, ó. Os três estão aqui dentro. Swap. O que é a técnica de swap? Swap, pessoal, é quando você não tem mais memória, eu uso o meu HD. Então, é uma troca. Então, como que vai ser isso? A gente vai estudar com calma a parte de swap. Mas swap, basicamente, é assim, ó. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Swap vai ser assim. Vou pegar esse pedacinho de papel aqui. Que é bem fácil a explicação. Do como é, depois a gente vai ver com calma como é que funciona. Você tem a sua memória aqui dentro. Memória. Aí, você está dividida a memória em vários bloquinhos lá dentro. Como que vai funcionar a swap? Quando a sua memória estiver cheia, eu pego parte do que está aqui dentro, mando para o HD, mando para o seu HD lá dentro, o seu hard disk, pego o programa que está lá no HD para ser executado e carrego no lugar dele na memória. Então, basicamente, o swap é uma troca entre a memória e o meu HD. Então, ele fica pegando as coisas que estão lá na memória, tudo bem? joga para o HD, pega o do HD e leva para a memória de novo. Isso é legal? É. Por quê? Porque o seu programa não trava. Em compensação, tem um problema quando eu uso swap. É muito lento. Sua máquina vira uma carroça se você estiver usando swap. Entenderam isso daí? Alguma dúvida no que é swap? Pelo menos por enquanto? Não, é bem tranquilo. Bem tranquilo? Entenderam o que é swap? Então, isso é uma configuração que você faz no seu computador que você pega tudo que está na memória RAM ou parte da sua memória RAM quando não tem mais espaço. Se está tudo usado e você não tem mais espaço disponível para poder rodar o seu programinha, então, eu pego parte do que está lá, jogo para o HD pego do HD e põe de novo para ser executado. Basicamente, isso é swap. Eu vou mostrar como, não disse, é configurado no sistema. No caso do Windows quando você vem aqui no seu Windows tem uma parte que é o painel de controle painel de controle quando você abre o seu painel de controle existe uma aba aqui chamada sistemas dentro desses sistemas você tem aqui, ó, sistema novamente e eu clico no sistema normalmente aparece lá configurações do Windows que o Windows você está usando qual é a versão nome da máquina quantidade de memória velocidade do processador não é isso que está mostrando aí? aqui do lado tem assim, ó configurações avançadas do sistema quando eu entrar em configurações avançadas do sistema aparece um monte de coisa ali dentro e dentro dessas coisas que eu posso mexer aqui dentro tem uma parte aqui de avançado e eu tenho aqui, ó configurações de desempenho estão vendo aí? configurações de desempenho sim, sim aí dentro dessas configurações de desempenho tem uma parte, uma aba chamado avançado não lembro que é avançado do avançado do avançado aí tem uma aba chamada avançado dentro dessa aba do avançado tem ali, ó memória virtual e aqui eu posso alterar então por padrão meu está gerenciamento automático mas se eu quiser eu posso alterar aqui, ó no meu ele está usando atualmente tem 4 GB de memória RAM de memória do HD usando como se fosse memória RAM entenderam? isso quer dizer o que? minha máquina tem 8 GB de memória mas é como se ela tivesse 12 GB onde estão os outros 4? os outros 4 estão dentro do HD então tudo que não cabe na memória RAM em vez de travar ela está jogando para dentro do HD entenderam? no caso do meu HD é um SSD ele é bem rapidinho e se fosse um HD comum? minha máquina ia ficar bem lenta então o meu SSD 4 GB do meu SSD ele está usando como se fosse memória RAM tudo que não cabe na memória RAM ele joga para o HD aí libera espaço na memória RAM e eu consigo carregar um programinha então, ó se eu tenho um programa ali dentro está aqui o meu programinha preciso usar não tem espaço aqui na minha memória eu pego o que está aqui jogo para dentro do HD pego o pedacinho que está lá no HD e jogo para a memória RAM e fico fazendo essa troca aqui isso é o swap ok? notem que o recomendado nesse caso era no máximo eu ter 1.9 então, no máximo era para ter 2 GB de swap eu estou usando 4 por que isso? porque eu estou gravando a aula aqui estou com o Mint aberto estou com o PowerPoint aberto estou com um monte de aba ali desse navegador aberto que é um caos porque ele é pesado então, como eu tenho muita coisa na memória eu não tenho memória suficiente estou usando 100% da minha memória ele começa a usar também a paginação ficou claro? se eu não tivesse paginação se eu não deixasse alocar a paginação o swap o que ia acontecer? minha máquina ia travar ia dar um pau de memória sendo assim, ó memória insuficiente feche um ou mais programas enquanto eu não fechasse não rodava todos entenderam? onde que mexe com essa parte do swap? sim então, problemas de trabalhar com swap alto custo na memória porque fica fica lento você fazer isso daí é aceitável para sistemas em batch ou com poucos usuários quer dizer, pouco interativo se você não tem interatividade é melhor ele não travado ficar lento mas não travar e no momento pode ser usado tanto em partições fixas como variável e no momento desse swap de memória é necessário corrigir o endereço a gente vai ver como é que funciona isso essa parte de correção de endereços a gente vai descobrir isso daí daqui duas aulas eu vou ensinar como fazer isso daí como trabalhar com memória virtual aí eu ensino a fazer correção até aqui alguma dúvida? nenhuma? querem fazer um intervalinho de três minutos e voltamos? ou pode tocar direto por mim vai direto por mim é tranquilo também então beleza então normalmente o que acontece os sistemas trabalham com paginação sistemas mais modernos o que é a paginação? ele pode trabalhar com mais de um espacinho por vez então elimina aqueles problemas que a gente tinha até aqui então agora os seus programas ele não precisa alocar o espaço total ele vai alocando páginas então agora meu sistema ele trabalha com várias páginas então como que trabalha agora a memória lá do seu PC? eu tenho uma memória aqui dentro eu divido em várias páginas normalmente páginas de tamanho fixo todas as páginas do mesmo tamanho e agora o seu programinha consegue alocar mais de uma página então ele pode pegar essa página preciso de mais memória não necessariamente precisa estar contígua ela pode pegar aqui embaixo preciso de mais memória pego aqui então agora o seu programinha conforme a necessidade ele pode ir alocando mais de uma paginazinha mais de um quadradinho aí eu resolvo aqueles problemas loucos que eu tinha lá dentro se meu programa se eu dividir tudo em páginas por exemplo de 4K todas elas têm o mesmo tamanho se eu precisar rodar um programinha de 16K basta pegar o que pessoal? 4 páginas no total da 16K eu consigo rodar ficou claro? agora eu uso quanto eu precisar não necessariamente elas estão o que? uma após a outra elas não estão contíguas então eu vou usando conforme necessário ah preciso de mais 3K você tem que alocar 4 você aloca 4 aqui dentro fica um espaço dentro dela que não é usado que é a fragmentação interna então agora eu passo ter fragmentação interna mas fragmentação externa não eu não vou ter nenhum bloquinho pequeno porque agora eu não divido mais os blocos os blocos sempre tem sempre o mesmo tamanho sempre a 4K é entenderam? ah eu preciso usar um bit você aloca 4K eu preciso colocar uma coisa minúscula lá dentro você vai alocar 4K lá ó tem um bloco aqui de 4K preciso colocar um bit aqui dentro você coloca um bit e o restante fica livre fica sem nada lá dentro entenderam? mas sempre tem que alocar uma página inteira sempre de 4K em 4K então agora a partir de agora as páginas todas tem o mesmo tamanho e quando você precisa você aloca uma página eu vou usando a hora que eu enchi o que eu faço? pego uma página não necessariamente é aqui embaixo pode ser aqui no final eu continuo aqui no final bem? eu posso continuar depois entenderam? o que que é paginação? todos os sistemas operacionais modernos trabalham com paginação isso quer dizer quem roda o Linux quem roda o Windows quem roda o Mac OS rodando Android todos eles trabalham com esquema de paginação e o esquema de swap então todos trabalham com swap e paginação ok? alguma dúvida até aqui? não nenhum legal não existe mais fragmentação externa por quê? porque sempre os blocos sempre vai ter do mesmo tamanho nunca vou dividir um bloco no meio bem? a página ela não necessariamente está contigo ela pode estar separada lá dentro você pode acontecer de ter fragmentação interna quando você não utilizar todo o espaço disponível você para poder fazer isso vai ter que ter uma tabela de controle que a gente vai ver isso daqui duas aulas quando a gente começar a fazer as contas como que vai ter essa tabela? eu vou ter que saber se essa memória essa tabela aqui se cada bloco desse daqui está livre ou não se ela está utilizada ou não e qual o endereço físico dela isso aqui a gente vai ver com mais calma depois quando a gente trabalhar com paginação mas você vai ter alguns flags que você precisa manter o que é o flag? saber se está alguém usando aquele pedacinho de memória se ele está na memória ou não se eu fiz swap dele ou não então ele tem uma tabelinha lá dentro para gerenciar quando você trabalha com paginação então qual que é o legal de paginação? eu posso no meu programa utilizar mais de uma página bem? e isso permite o que? ele está na memória e conseguir rodar programinhas pequenos ou grandes o que falta eu vou carregando lá dentro então agora não preciso mais dividir meu programinha igual eu tinha que fazer quando eu tinha a técnica de overlay agora meu programinha vai sendo carregado da memória e se faltar eu tiro uma página e coloco o outro no lugar então se eu vou usar alguma coisa e essa página 1 ó ó eu já usei ela não vou mais usar esse bloquinho aqui ó da página 0 eu posso tirar essa página da memória e liberar para poder usar outra parte do programa essa vai ser a ideia eu trabalhar com vários pedacinhos de páginas e agora eu vou ter algoritmos para poder ver que página que eu vou tirar né se eu vou tirar alguma página ali dentro aí eu vou ter algoritmos de alocação de página que página que eu vou tirar a mais velha que eu não uso há muito tempo aí são vários algoritmos que eu tenho também tudo bem até aqui alguma dúvida quanto a essa parte de gerenciamento de memória nenhuma acho que não estratégia para locação de página então se eu tenho uma página que eu preciso tirar ela da memória eu tenho que decidir qual algoritmo que eu vou usar para poder tirar essa página da memória nós temos alguns algoritmos que a gente pode trabalhar ali adentro aleatório eu escolho a primeira página que eu achar e eu tiro isso é um algoritmo muito louco porque você pode tirar uma coisa que você está usando ok a segunda é a FIFA eu pego a página mais velha e tiro da memória depois o algoritmo LRU que é ele tira a página que está mais tempo sem ninguém chamar ela referenciada e a última que é o LFU que é menos frequentemente usada que aí eu preciso saber se ela foi usada há pouco tempo ou não eu preciso ter um contador de tempo lá nela eu vou a gente vai estudar todos esses algoritmos bem eu vou preparar um vídeo vou deixar um vídeo depois aqui para vocês para vocês assistirem dessa parte aí desses algoritmos e depois eu vou explicar isso para vocês mas eu quero que vocês assistam o vídeo primeiro beleza então eu vou disponibilizar então esse vídeo vou pegar um vídeo vou deixar lá depois vocês olhem que vai estar disponível no material da aula então vocês vão olhar esse vídeo sobre estratégia de alocação de páginas essa parte de paginação e depois nós vamos voltar na aula que vem eu vou fazer uma revisão disso daqui dessa parte alguma dúvida? não, não então se ninguém tem mais nenhuma dúvida eu vou parar por aqui a nossa aula bem que já temos mais de duas horas seguidas aí eu sei que o pessoal fica cansado e o combinado é manter mais ou menos umas duas horas aí depois eu passo esse vídeo e na aula que vem eu retomo esse assunto só para dar uma revisão nesse pedaço ok? pode ser assim? tudo bem? sim, professor então beleza boa semana para vocês quem tiver dúvida eu vou ficar mais aqui mais um tempo quem tiver alguma dúvida nessa aula eu vou estar disponível aqui no chat e no ambiente eu só vou parar de gravar para aqueles que forem assistir posteriormente não ficar com um vídeo de quatro horas lá dentro ok? então eu parei a gravação aí interrompi a gravação